E este painel centra-se na temática da literatura e do teatro. E a Lúcia Ramos terminou, agora há pouco tempo, a descrever a sua tese de doutoramento chamado Espaço de Loucura e Identidade da Dissolução do Sujeito Narrativo. O de doutoramento, como já o tinha apresentado nas últimas... Ok. Então, este já é o de pós-doutoramento? O projeto para... Sim, já. E é esse é que chamaste Espaço de Loucura e Identidade? Exato. Muito bem. Da Dissolução do Sujeito Narrativo à Emergência da Personagem. Pronto. Então vamos ouvir a Lúcia. Obrigada. O projeto que estou a tentar, melhor, que está preparado e que pretende ser a próxima, vai incluir o projeto de pós-doutoramento e que continua naquela linha de... que me vem interessante, que é da desconstrução da narrativa, dos vários elementos que compõem a narrativa, tentar tirar cada uma das categorias que a compõem, tentar desconstruir e para depois ver numa tentativa posterior como é que ela funciona, portanto assim, numa maneira muito clara ou muito breve, aquilo que se tenta, ou aquilo que acabou de tentar fazer com este projeto é precisamente de construir, desconstruir a questão do narrador, tirar do narrador das narrativas, e que vão ser tanto narrativas literárias como vão precisar também de algumas narrativas, de alguns filmes, aquilo que eu pretendo fazer, a intenção é precisamente retirar destes narradores tudo aquilo que o caracterizava, o que lhe tem caracterizado tradicionalmente, que é precisamente a sua centralidade, a confiança, a univocalidade, e retirando todos esses elementos que tradicionalmente o colocam numa posição central de emissão do discurso, vamos ver, vamos ver que no final, ou pelo menos já é esse o objetivo, que ele no final, ou o que irá deferir das restantes personagens que ocupam o espaço narrativo. Afirma-se que a personagem é um ser fictício, mas o romance depende precisamente da sua capacidade de verosímil humanidade, e nenhuma interrogação impede que vejamos a criação literária repousar sob o paradoxo da sua inexistência. Mais, a personagem transforma-se em habitante errante de um mundo possível, cuja realidade percebida está repleta de paradoxos e incongruências. Se a promiscuidade entre o real e a ficção torna-se num dos modos da literatura contemporânea, a melhor maneira de enfrentar tal jogo é investir numa liabilidade dos seus limites. Ao separar a ideia dos mundos possíveis da metafísica proposta por William Leibniz, esta teoria, agora, tornou-se num instrumento extremamente atrativo para os teóricos literários, que ainda não esgotaram o problema da distinção entre diferentes tipos de discurso, incluindo a questão teórica e filosófica entre realidade e ficção. Uma ontologia, escreve Tomás Pavel, é a descrição teórica de um universo. Brian McHale, em Postmodernist Fiction, reforça a ideia de que a ontologia é a descrição de um universo, não a descrição do universo. Pode escrever qualquer universo e, potencialmente, uma pluralidade de universos. Nesta perspectiva, criar uma ontologia não implica necessariamente encontrar uma base no nosso universo, poderá envolver e deverá envolver a descrição de outros universos, sejam eles possíveis ou impossíveis. Assim, parecerá natural a compreensão de que a narrativa pode ser compreendida como um palco de, pelo menos, o mundo possível, e que a própria descrição narrativa pode se há dos sistemas conceituais conhecidos pelos avanços da lógica modal. Humberto Weck, Leibonir, Dolezal, Todoró, ou até Merrill, Lord, Ryan, são alguns dos nomes que têm contribuído, seja através da ficção, seja através do ensaio, para a compreensão dos mundos possíveis nas narrativas. E é nesses mundos que adiambulam as nossas personagens. Para a efetivação desta ficcionalidade, aliscamos a autoridade omnisciente do narrador e o abandono da percepção estética alicerçada nas normas tradicionais. Tentemos o seguinte exercício. Experimentemos retirar de narradores os principais características que tradicionalmente colocam no lugar-se no meio da emissão do discurso. A sensualidade, a unicualidade, a convicção e até a autoridade. Teremos de vê-los questionados no rodeio, como ele participa no processo de divulgação, mesmo que a sua saúde deve ser questionada. Como poder estar com o olhar definido das questões dos personagens que também participam em relação ao discurso. A transformação do centro-mebrado João Paz, que quando escandalizou a crítica literária por ser um lugar a preferência à literatura do discurso também, define este documento como a exaustão das formas e modos artísticos através do estado humano. Ou seja, que as convenções artísticas estão sujeitas a serem subvertidas, transcendidas, transformadas e até mobilizarem-se contra si próprios, a fim de gerar um trabalho novo e vivo. De uma maneira ou de outra, temos observado a desconstrução dos elementos que compõem a narrativa. E nem o narrador deverá ser doente deste movimento. O narrador não consegue mais explicar a partir da consciência, o eu, nem a partir da expressão do mundo exterior. Anula a distância, eu versus mundo e mergulha, num inconsciente da personagem. Vários teóricos já o tinham anunciado. Walter Benjamin, no ensaio do narrador, afirma que o advento do romance moderno representa a morta figura deste narrador, daquela artesão, como chama, sedentário, que narra a sua história pessoal. Benjamin mostrou que as tendências da reprodução surgidas no último século ajudaram a desmontar o tripé sobre o qual se fundara toda a estética clássica e a bela aparência da obra, a unicidade, a autenticidade e o poder de testemunho histórico garantido pela vibração. Para outro autor, Teodoro Adorno, o narrador tradicional, constitui-se a partir de um caráter ilusório, uma vez que este mantém distanciado o objeto narrado, em função de uma postura marcada pela objetividade. Mas o romance do século XX se oberta a esta postura objetiva e muitas vezes é o próprio narrador a perceber o seu caráter ilusório. Na definição do narrador clássico, é este que nos apresenta o discurso, histórico, em rede, mas ganha força, uma nova tipologia romanesca e, nessa, a personagem é vista quase como uma consciência em estado puro, que além do escopo de iluminações, reflexos, de reflexos, centro de operações mentais que, aos poucos, predomina.